Oi galera, esse vídeo vai ser de recuperar um vasinho de cerâmica que estava abandonado lá no jardim e eu dando uma olhadinha ontem e resolvi dar uma check-up nele, fazer um check-upzinho nele olha só como ele está com a visualização mais bonita dei uma demão de tinta branca da Acrilex nele, fiz algum desenho simples, o básico mesmo a mão livre para dar uma visualização melhor veja bem, coloquei um pouquinho de tinta lilás aqui e o branco e vou fazer um pequeno desenho pode misturar, você pode misturar o lilás com o branco e fazer o desenho que você quiser ele fica um pouco transparente por causa do branco, aí fica a seu gosto, não é um desenho totalmente fixo, ele fica com algumas falhas do branco, do lilás, mas ele fica belíssimo então vocês vão usando a criatividade de vocês, vai inovando olha como é que ele fica, tá vendo? e aqui vocês vão usando a criatividade de vocês e vão fazendo pequenos criatividades, vou colocar aqui, olha essas pequenas bolinhas para dar um visual melhor vamos fazer o outro eu fiz no outro lado, eu fiz um desenho, aí vou mostrar para vocês aqui o outro, essa aqui, olha não precisa ser profissional não no desenho, isso aqui é para vocês tomar gosto pelo desenho, pega o pincel e vão fazendo essa criatividade no vaso de vocês às vezes o jardim está um pouquinho maltratado e vocês olhem os vasos, veem se estão sujos passam um pano antes de pintar aí vocês fazem uma decoração no vaso de vocês, fazem um acabamento fica muito bonito e dá um visual, um visual bonito nas plantas e vão ganhar muitos admiradores aqui uso o cabinho do pincel vou fazendo isso aqui, olha aqui embaixo você vai fazer outra criatividade você vai usar o que? lilás com branco então vai fazer isso aqui, olha eu vou pegar pequenas mechas do vermelho vai fazer uma margarida fica muito bonito, dá um visual muito bonito na sua planta, no seu vaso não precisa muita coisa não baixar um pouquinho de treino paciência olha aqui vamos fazer pequena decoração com a cerâmica, a tinta cerâmica dá pequenas batidinhas de um lado do outro pega também o marrom o marrom que está aqui então você pega o marrom, dá umas pequenas batidinhas aqui enxugou pega um pouquinho do branco o branco o branco é o que vai dar o brilho dá uma gotinha aqui que vai ser o botãozinho dele mais branco então você vai puxando aqui, olha pequenas batidinhas tá vendo como eles ficam bonitos? e aqui vocês preenchem com o amarelo aqui em cima se pega o pincel cerâmica e faz esse círculo aqui com o pincel fino então você vai fazer alguma coisa no meio então vocês dão um pequeno risco aleatoriamente assim, olha precisa ser uma coisa bonita uma coisa doidada mesmo aqui vocês vão pegar o cabo do pincel vocês vão dar a fazer pequenas bolinhas para preencher aqui, olha pode ser de vermelho pode ser amarelo você vai decorar a criatividade é de vocês pode ser o lilás como é que ele fica fofo eu vou mostrar o outro lado como fica bonito o vaso de vocês recuperado depois que vocês fizerem essa transformação vocês vão receber elogios vocês vão colocar qualquer ambiente e até um detalhe vou fazer agora pequenas bolinhas aqui dentro você faz isso então tudo isso é criatividade para vocês é criatividade é criatividade o botamento para funcionar olha o outro não é belíssimo vou mostrar o outro lado são quatro lados não é isso? isso aqui está molhado foi o que eu fiz agora eu vou girar olha o outro que já está seco o outro esse aqui olha que está seco vou mostrar a outra parte olha aqui como fica lindo o vasinho olha aqui que encanto gostaram? vou girar outras vezes esse aqui está meio molhadinho esse aqui está seco esse daqui é um furinho que meu esposo fez para colocar na parede olha aqui 11 horas como é que ela fica linda o vasinho deixa eu virar girar a câmera para que vocês gostem tá vendo? como é que fica linda ela vocês gostaram? você dá um clique e se inscreva no meu canal até o próximo vídeo e um beijo